Agricultor na Inhatnolo, Rússi, município Atauru, tuir formação Conabacuda, Forimungo. Oficial programa, departamento de mecanização na produção alimentar, nós estamos pós-colheita e o Ministério do Agricultor na Pesca. Boa aventura, Fátima da Silva Soares Atete, formação Né Atu, capacita agricultor em Sacuda, Forimungo, Rodiaco. Nia firma, formação Né Sanhalao, Onabai, agricultor, Cira e Rússi, município Selu, enquanto o município Atauru foi estabelecido o objetivo da quantidade de produção Forimungo e Timor-Leste. Atua Rússi, município Atauru, Diretora da Agricultura Municipal da Tauro, a casa de Araújo Atetem, o governo se faz fim e formou o agricultor Cira Atucuda. O do município já está aqui, a parte do município já está aqui, a parte da PINC, a parte da PINC, a parte da PINC e a parte da PINC. O do município já está aqui em uma coordenação direta pelo Ministério. O dos participantes de la Organização da Cultura Municipal da Tauro, a participantes da UR uno Sfra, Dr. Elias, a participantes da UR uma Câmara Câmara, a participantes da URF, o governo se faz fim e o conhecimento da sua equipe da produção fundação do Foro Mungo. Eu estou muito contente de estar aqui no dia, de ter treinamento muito bem. Quanto à informação do Ministério do Agricultor no Pesca, você vai fazer o Fórum Mungo para o agricultor Sira Atacuda. Você participa da Tauro Miguel Jesus, Bairro Tatele. Fórum Mungo para o agricultor Sira Atacuda.